Sejam muito bem-vindos ao canal do Macario. Eu me chamo Eduardo Macario, sou apresentador deste canal. Temos aqui Pomo Produções no Bastidores, por gentileza me apresente, Rafael Silveira. Olá! Vai acompanhar a gente em toda essa trajetória nos próximos vídeos, como tem acompanhado nos últimos, nos antigos trabalhos que a gente fazia aqui também. E Du, como vai funcionar essa questão desse canal? Toda terça, toda sexta vai ter conteúdo especializado na cultura do Arguile. Nos demais dias pode vir algum conteúdo surpresa, algum quadro novo, não sei, mas vai ter coisa nova por aí. Vai ter coisa nas outras redes sociais também, então dá uma ligada aqui no nosso Instagram, no nosso Facebook. Acompanha lá porque vai ter coisa que só vai aparecer lá e não vai aparecer aqui e vice-versa. Sempre bom você estar ligado em tudo que está rolando. Hoje é dia de Arguile, então vamos falar aqui sobre o Mini Gaia da Gods of Ruka. Na parte de dentro, a gente tem o encaixe para a Stain e também para a Dow Stain, que é de inox. Então o Arguile vem em uma boa disposição, bem bacana. Madeira de lei, pintura anodizada, gravação a laser, Dow Stain e inox. E garantia de fábrica são algumas características que fazem deste Arguile um dos mais sequentados e desejados do mercado. Vamos ver se é isso mesmo? Bora para a análise. O Arguile desmontado tem 11 peças e apesar de ser muita coisa, também não é tão complicado de montar. 11 peças incluindo a bolinha do respiro. Então você tem algumas peças que encaixam com o O-Ring, que é só você fazer pressão. Outras partes você consegue fazer apenas a parte de rosca e o Arguile vai ficar bem preso. Você consegue até mesmo inverter a central de madeira, caso você queira mudar a estética, todas essas coisinhas. Porque sei lá, o Arguile é seu, você pode fazer o que você quiser com ele. Começando de baixo para cima, a gente tem uma Dow Stain toda em inox, com a parte que pode estender um pedaço da Dow Stain através de uma vedação Pro Ring. Então com pressão jogando para fora ou para dentro, você consegue aumentar ou diminuir o tamanho da Dow Stain. Isso é interessante porque o Arguile tem um tamanho pequeno, para alguns vasos de 26 centímetros você vai ter problema. Então se você quiser colocar num vaso aí de 26 centímetros, prolonga um pouquinho, ele fica ali naquele tamanho legal. Relação ao coração do Arguile, a gente tem o coração anodizado, né? Toda a parte de alumínio do Arguile é anodizado. A gente tem o encaixe de mangueira. Encaixe para fora, contra a piteira veda com bastante precisão. Respiro com duto interno, seis furos, três furos mais para cima, três mais para baixo. Quando você assopra, esse movimento oscilatório aqui, ó, top. Barulhinho da hora, puta que pariu. Quando você tem um respiro que ele consegue fazer esse movimento, você tem um bom resfriamento do Roche aqui também. Mais para cima do coração, a gente tem um cano que você rosqueia do coração até a ponta de encaixe do Roche e por fora desse cano, você tem a central em madeira, madeira de lei. Lembrando, tem cores diferentes de madeira, assim como cores diferentes de alumínio, então você pode ter Arguile de modelos diferentes. A ponta de encaixe do Roche, ele tem um certo relevo, uma certa textura, que ajuda a dar um atrito da hora na borracha. Porque, mano, na hora que você coloca o Roche, ficou vedado ali, boneco, você não vai ter problema. Edu, agora que você me falou tudo isso do Arguile, como que ele fuma? Antes de falar como que o Arguile fuma, vamos para o setup. Estamos aqui com vaso jumbinho preto e dourado. Mangueira Felipe Rose, da Ruka Like, show de bola acompanhando a gente em toda a sessão também. Roche Pro Ruka Gold School, edição comemorativa de 3 anos de Roche Pro Ruka, série Gold. Só está disponível no site Zagabria Ruka. Para a galera que queria saber, teve o conteúdo exclusivo sobre ele lá na página do Facebook. Para quem quiser saber mais informações, acessa lá, porque o barato está louco. E você vai saber tudo o que você quiser do Roche também. Obviamente, em cima do Roche, para acompanhar a qualidade e resistência, alumínio Predator, embalagem nova, linda pra caralho, muito foda, dourado aqui, top, ouro com branco. Puta que pariu. Desculpa, não dava para segurar o palavrão no primeiro vídeo, irmão. E estamos aqui também com carvão, cocô jumbo, da Zomo, 3 peças, fazendo aqui a nossa sessão. Pegaram fogo, irmão, puta que pariu. Agora vamos ver o desempenho do Arguile, vamos dar aquela fumada, aquela degustada e fazer a variação final. Não preciso nem falar que carbura pra caralho, né, parça? O mais legal desse Arguile é que ele não tem um fluxo pesado, apesar do diâmetro interno da Dow Stain ser um pouco menor do que os Arguiles em geral. Então assim, você tem que entender que ele já é um Arguile de tamanho médio, proporcionalmente ele é todo menor do que um Arguile grande. O duto interno dele também, tanto na parte do caninho, por dentro da central, quanto a ponta da Dow Stain, ela é bem fininha, mal entra o dedinho. Então você tem uma espessura muito pequena ali e você deve pensar, porra, então eu vou ter um fluxo muito pesado, eu não vou conseguir aquele fluxo leve, aquelas nuvens de fumar. Tá lógico que vai, irmão. Tudo depende da questão do preparo também, da essência que você usa, do roxo que você usa, mas o Arguile também acaba ajudando. Porque apesar de ser um pouco menor, ele é totalmente proporcional. Então ele não tem a puxada mais leve do mercado e nem por isso tem uma puxada pesada. Ele tem uma puxada meio termo. Aquela puxada aqui, você não precisa de muito fôlego pra puxar, contrapartida, você vai se sentir fumando um Arguile, porque você sente a puxada na hora de fazer a sucção. Ele é um egípcio um pouquinho mais leve. E o mais legal é que justamente por você conseguir alongar da Dow Stain, você consegue deixar o nível de água mais baixo, né, em relação ao encaixe da mangueira aqui em cima, na parte da Stain. Porque pensa comigo, se você tem água, vamos supor, até essa parte do bocal do vaso, toda vez que você faz a sucção, essa água vai borbulhar, aumenta a chance de subir a água pro conduíte. Se você consegue descer a Dow Stain, você também consegue descer o nível de água. Ela tem uma distância maior pra percorrer, dificilmente vai subir a água pra cá, então você consegue até mesmo colocar um nível mais elevado de água pra sentir esse borbulhar na hora de fazer a puxada. O que eu particularmente acho uma delícia fumar desse jeito. O único ponto negativo que eu achei do Arguile, que também não é nada demais, é só um adendo, é o quê? Ele realmente tem um aspecto pouco robusto, eu diria. Olha só que linguajar avantajado. Se você tem uma base de 26cm e um prato que for um pouco grande, ele pode ficar um pouco desproporcional. Então eu recomendo você procurar a base de 24 a 26cm, ele vai ter um bom encaixe aqui no coração do vaso, porque o coração do Arguile, também na parte interna do vaso, é um pouco menor que os Arguiles padrões do mercado. Pior das hipóteses, vai ter que fazer uma gambiarra na borracha, passar um pouco de fita embaixo, mas isso é mera questão, mero adendo, depois você dá esse jeitinho a primeira vez, boneco, fuma pra caralho. Du, onde que eu posso achar qualquer acessório pra Arguile que eu quiser na minha vida, na porra toda? www.zagabriaruca.com.br Tem o nosso cupom de desconto bigode, que vai te dar 5% de desconto em todas as compras, todos os produtos. Se você pagar no boleto bancário, você vai levar mais 5% pra casa. Não dê mais, é isso. Explode aquele like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, comenta aí o que você achou do vídeo. Um beijo pra todos vocês, tamo junto, xablon é nóis, rapazes, bora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho